No fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Não, isso da vida de hoje eu não vou reagir também não Muito tempo de vídeo Eu rato ativo, rato ativo tá com os vídeos muito bons de novo E no vídeo de hoje você vai ver se... E o Bactropia não vai para a equipe da PEN? Como assim? Já já eu te explico E a Laude foi farfada em música e respondeu, isso mesmo Hum, respondeu? Quem respondeu? Já gostaram do Bact, meu parceiro, calma aí, isso também eu vou te mostrar nesse vídeo Zoaram o Bact? 30 NFA? 30 NFA para a BD? Alguns jogadores falaram sobre isso, vamos ver agora E a BD que foi criticada na NFA e respondeu logo em seguida E ainda tem muito mais que isso, minha tropinha Ai que delícia, mano Monster, o melhor do planeta O meu palmito, boca de 09 Você já ouviu falar na chave de pre... Eita, boca Quer tomar uma dessa, boca? Se acontecer isso com você, Boquinha, você não sai nunca mais ali de dentro Da onde, da onde? Ah, é... Na perseguida Oi, Diafão, rapaz, aí eu vou mexendo nas coxas Ela vai dizer, já vai, ó, fica a porra, esse bicho aí me quego Ela vai dizer, eu tô tudo na dele Aí eu vou mexendo pela barriga Depois só Deus sabe, viu, Diafão? É, você tem que tomar cuidado que às vezes tem um palmito no meio É, boca É Palmito hoje eu como Esse boca é muito doente Ai, não tem condição não, mano Hoje eu como? Caralho, vai tomar no cúbio, ó Gosto Também os jogadores da Eflix lançaram essa doente, olha só Puxa, eu como? Time novo, ó Do nada apareceu um trem na minha build, isso na atividade Ó, bai Dois Black, o coach também falou a mesma coisa E outros jogadores também, como Cebolinha, o Tintin, tá bom? Todos eles E aí, tropa, acho que a pista que eles querem passar aqui é um trem, tá bom? Mas, o que é que seria isso, né? Análise Não sei Cal FX Mundial Fica com o Brabox Vai pôr no squad Squad, squadzinho Squad da... Ó, gelinho insano Já vai vir louco Já dá aquela fugida Brabox vai pra um lado Granada esquentada Jogou a primeira Conseguiu derrubar mais um, hein? Deitou mais um Tá vindo doido, pulou Rilou um kit Tá rilando seu amigo Muita bala na cara Brabox Que isso, Brabox Olhou pra um lado Tá vindo a moitinha do demônio, do capeta Brabox na cara de novo Na... Meu... Que isso, Brabox? É o tal do mobile? É o tal do mobile É o mobile, droba Olha aí Jogador Ligou Ligou De madrugada Entendeu? A diferença é que a gente tem muito boa relação com o jogador Então o jogador veio numa boa e falou com a gente, entendeu? Aí... O mobile É o Jotinha aliciador Rapaz Jota aliciações, viu? Mano Eu vou ficar calado A gente não tá aliciando não, menino Vou ficar calado Jotinha aliciador Não tem condição, não Meu Deus do céu Como é que tem coragem Não tem time que permaneça, entendeu? Cara, depois a gente conversa, entendeu? Você tem que afastar o cara Porque realmente Cara, fica inviável, né? A cabeça do moleque vai à loucura, velho E agora você imagina Pô, você que é um time Você investiu Agora você imagina Pô, você que é um time Será, trope? Entendeu? O cara ainda tá com contato com você Pronto, aí agora se o time quiser comprar Ele tem que esperar a vontade do cara sair Ele não pode mais Ele não pode mais Demonstrar interesse, tá bom? Ele não pode mais sofrer propostas Porque o cara tem que Segundo a empresa Ele tem que esperar ele sair, né? Tem que... Pera aí, ó Meu parceiro Jota Aqui, pelo que eu tô entendendo Né? Aqui, pelo que eu tô entendendo O... 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 Não pode fazer proposta Né? Pelo que eu tô entendendo O Jota está falando Que realmente fez proposta Né isso, tropa? Tá falando que fez proposta Tá falando Porra, não pode fazer proposta? Só que não pode Tropa, presta atenção Questão de aliciamento é o quê? Não é você querer o jogador Tá ligado? Aliciamento é você ir direto no jogador E oferecer uma proposta melhor pra ele Pro jogador Isso se chama aliciamento Como não aliciar? Você tem que chegar pra organização do jogador Falar com a organização Pra organização vir E te dar um valor Pra você levar o jogador Essa é O certo Entendeu, tropinha? Esse é o certo Agora, se fez proposta Sem falar com a org Tá errado Entendeu? Eu sou um cara assim Parte de emulador Ei Parte Foda-se Tá ligado? Parte de emulador Porque emulador Tipo, não tem contrato Igual a Garena Na Garena, tropa Não pode fazer isso Se fizer isso, toma ban Tá ligado? Emulador Mano, eu acho que Vamos supor Eu sou um jogador Muito bom Da SS Vamos supor Eu sou um jogador muito bom A SS me paga 5 mil mensal Pra me jogar Né? Pra eles A Los Grandes me chama Né? Não, a Laude me chama Vou colocar a Laude me chama Me chama direto Eu vou pensar Caralho, mano Olha que porra Vou lá Aí a Laude me chama Vou te pagar os mesmos 5 mil Só que aí você vai estar na Laude Aí vai dar minha consciência Querer ir ou não Entendeu? Então eu acho que Não deveria ser errado Eu acho que tinha que sair Todo mundo aliciando Todo mundo Foda-se Tá ligado? É, é, é Nego da SS querendo É, é, é É jogador da Los Da B4 querendo jogador da Laude Da tropa querendo jogador da Né? Da B4 Então eu acho que era Foda-se Pra acabar com essa Essa, esse 30 chato Já isso aqui, ó Chato, tá ligado? Tropa Tá chato Mano, tá chato Eu acho que é Foda-se Ou, ou, põe Ou, te vamos supor A NFA A NFA Vai lançar uma parada Eu nem sei se vocês contaram Vai lançar um trem aí Eu não sei se vai ter esse trem Igual a Garena faz, né? A LBFF faz A LBFF fez Tomou punição Só que emulador Só que emulador Foda-se, mano Ou segura o jogador Paga bem pra ele Ou paga bem pro jogador Tá ligado? Ou então Não queira segurar Mas assim Mas o que o Jota tá falando aqui Se o Jota um dia reclamar Eu não sei se ele já reclamou De aliciamento Ele não pode reclamar Porque isso aqui É aliciamento Entendeu? Eu, se eu fosse um coach Mano, eu nem reclamar De aliciamento De ninguém Porque eu ia aliciar Todo mundo mesmo Não vou mentir Aí, ele já tá dando a entender Que ele falou com a organização A organização não falou pro cara Aí ele foi falar com o cara É, mano É o que eu tô entendendo aqui Entendeu? Agora ele já falou Que falou com a organização Ele tá dando a entender Que ele falou com a organização Só que a organização Não falou pro cara Aí parece que depois Eles foram atrás do cara De alguma forma É foda É foda, mano Não, ele falou da Los Grandes Ele falou da Los Grandes É, poderia ser que ele ligou Pra fazer um GF com o Lucy Na madrugada Tá ligado? E os caras pensaram Que era paliciar também Pode ser, mano Tudo é De repente Mas aqui, mano O Jota deu a entender Que ele foi sim atrás do jogador Ó, é o que eu vi aqui Ele deu a entender Que ele foi sim atrás do jogador Só que primeiro ele falou com a Org Certo? A Org não falou pro jogador E eles foram atrás do jogador É o que ele deu a entender É isso? Então assim Se foi isso aí Que ele falou Se foi isso aí Se ele fez isso aí Tá certo Eu acho que tá certo Mano, o certo é aliciar todo mundo Eu tô é foda-se O certo mesmo O certo é foda-se Todo mundo alicia todo mundo Vai tomar no cu Fica na Sog quem quiser Recebeu o troféu Aí você vê o coach aí O Tiagão, né? Laude, grava-se T20 tá brabo, patrão Deixa eu ver como é que eu tô de hora de live Pra ver o tanto que eu vou nem erradar Tem que sair à noite, né? Vai ter a gravação Gravação para o outro cachorro Na Conce hoje Essa aí Gravação no cemitério Aí não tem condição, não Mercado da bala, ó Pau, pau, pau Quatro, cinco tiros E aí, Tio Pinho Agora a gente retorna aí, tá bom? Ao meu vídeo de sábado Olha só Onde eu twittei Teve um jogador da BD Que recusou a proposta da Noise, né? Que no caso Foi o Dionis A gente já falou sobre isso O Pings, tá bom? Cabeça da BD E disse o seguinte Importante dizer que se a proposta Chega direto pro jogador Tem alguma coisa errada É preciso falar com a Org primeiro O próprio Dionis já respondeu isso aí, né? Mano Eu só jogo com o Next Nosso contrato da BD Se encerra quando a NFA acabar Depois de lá Só Deus sabe do nosso futuro O Splash Novidades em breve Ele disse Pós-NFA Se Deus permitir, né? Diz que todos, né? Todos O contrato de todos Deve acabar Pós-NFA Recebeu a proposta De algum outro time Ele disse que Todo mundo do time recebeu Já recebeu alguma proposta Da Noz e o Laranjinha E ele disse Até melhor Novo e breve Isso aqui é da U Isso aqui é da U, tropa Isso aqui é da U, mano É o único que pode ter dado Uma proposta sem ser A Noz e o Laranjinha É o fluxo, né? Pra ser melhor Melhor assim, né? Melhor Eu acho que entre a A Laude e a Fluxo Os dois são bons, entendeu? Mas eu acho que a Fluxo Agora vai ser melhor Porque vai ser tipo uma revelação Então pra Fluxo Agora vai ser melhor Só que No final de tudo Eu acho que entra a Noz E a Fluxo Né? Eles estão ali, né? Eu creio pra mim Que no mesmo patamar ali Mas Agora Melhor seria ir pra Fluxo É isso? É, pode ter sido Pra Pozo também É, mano Não tem como Até melhor Só a Fluxo Até melhor Só a Fluxo Ou você quer dar muito da U Ou então Ele recebeu Pra Pozo da Fluxo Qual time ele se referiu Quando ele falou melhor Sobre Noz e Laranjinha Tropinha Análise, hein? Pensa aí O Jordan Por sua vez Reagiu O vídeo em live Olha aí O que que o J Vai falar? Vai falar que é mentira Caralho Chamou de mentiroso Depois que o Luka foi chamada Ai, mente Eu tô ouvindo Ai, mente, hein? É, mano O time dos caras tá bom Não tem que mexer É, não tem que mexer Isso é verdade Mas é mentira ou não, Jordan? É isso que a gente quer saber Ninguém quer saber Se tem que mexer ou não Na porra do time Eu também quero saber Se a desgraça é verdade Ou se é mentira, porra Os caras tá bom, mano Mas se tu for parar pra pensar É porque todo mundo Tá bem no time dele, tá ligado? Todo mundo, todo mundo O Nex mata pra caralho Esses todos são bons Esses todos são bons Os caras, mano Tá com a mirinha Tá Ah, tá Tá pro reto Se morrer um Morrer, tipo Morrer o Dionísio Vai ter os outros Que tão jogando bem Toma ação É verdade Não dá pra negar Que os caras não estão jogando bem É momento Não, né Os caras estão a fazer Boa, né É, vocês acham que é fácil? Não, chegar no topo é fácil É difícil é manter Chegar é fácil É manter É manter um ano aí Um ano aí Eles têm até um bagulho maneiro Que eles fazem Eles são tipo O time mais próximo De ser profissional Sabe por quê? Porque ele tem essas paradas Os caras só treinam Só jogam E quando chega de noite A mina lá tira A internet deles, tá ligado? Eles são os mais próximos De ser profissional Porque se vocês forem Ah, é verdade É verdade Lembrei agora Que o Scrawler falou Chega um certo horário da noite As mulheres A, a, a Eu esqueci o nome da coach dele A dona É a dona Foi a minha dona Falou comigo Seu horário Desliga A internet dos caras Os caras não podem jogar, mano Não pode Porque senão eles ficam virados Tá ligado? E jogam os campeonatos com sono Boa, mano Lembrei É verdade A dona É a dona É a dona mesmo Eu troquei ideia com ela Aquele dia aqui Ela é boa gente boa, mano Os profissionais é full O profissional É pênis o dia inteiro É Horário regrado Vai dormir Acorda, pênis Passa as paradas e tudo Isso é boa Agora o resto dos emuladores Tudo é isso aí, ó É nóis aqui, ó Acorda às 5 horas da tarde E ó Ei E tá dando certo, tá? E tá dando certo, mano Tem que respeitar Porque tá dando certo Porque os moleque Tá jogando muito E isso aí Os moleque não tava jogando Desse jeito Naquela época Eu lembro até hoje Quando o Scrali falou Que eu conversei com a dona Faz um tempinho já Eles tavam bem? Tavam até bem Mas não tava igual hoje, mano Não tava Não tava Depois que isso aconteceu Já era, filho Os cara tá jogando muito Tá dando muito certo, velho Vai fazer live Aí treina uma quedinha Depois vai jogar E é isso A dona tá boa, dona É isso aí, mano Tem que fazer Porque nós não é full pro play Nós tem que fazer live Tem que fazer outras coisas Tem que gravar vídeo também Nós não é full pro play, não Então o que tá aí, ó O que tá aí tá bom Não pode reclamar Não pode reclamar Mas e aí Mas vamos lá Pra perguntar aquela Ele tá mentindo Ou tá falando a verdade Porque ele falou Aí mente, aí mente Mas tipo assim, mano Olha só Eu, vamos supor Aí eu sei de tudo Sobre organização Né Aí Eu vejo alguém falando Ah, a Los Grandes me chamou E eu não aceitei Eu falo Isso é um mentiroso Filho de rapariga Eu já falo logo Mentiroso Mas ele só falou assim Duas vezes Aí mente, aí mente Eu não senti muita firmeza Não joga aqui não Vamo Pode ser verdade aqui Do meu parceiro Bach aqui Né Bach aqui Da Deep Web O Bach da Deep Web Falou A verdade eu acho Ah, o Bach vai sair Vamo Procurar o Bach da Deep Web Achou aqui A lenda Né, droba Conseguiu Mas não quis ir Será, pai? Se tá ruim Vai piorar ainda Se você acha que tá ruim Vai piorar Ele tá botando muita conversa Em cima aí Pra não falar Apostado até seis da manhã É isso aí O outro vai jogar GTA lá Faz seis horas de live Dez horas de live GTA Aí dorme o dia inteiro Não acorda pro campo Aí Alizinho vai treinar Dorme no meio do treino Boa Boa Isso aí, tá vendo aí? Resolve pescar Vai pescar Aí, tá vendo aí? É isso aí, mano Esse é os pipinhos, mano O Luca entrou agora O Luca entrou agora na Lá de Ásia Já foi embora lá pro Rio Aí Também não tem nem como acordar Olha lá O Jota só o veneno, negão O Luca entrou agora Não dá pra ir O outro vai pescar O outro doente Dorme no meio do treino O Tuzinho tem fimose E tem que cuidar da fimose Tá uma desgraça Tá bagunçado O Tuzinho pode ficar na casa dele Não tem que reclamar Mas é isso aí, né? Esse aí é o nosso time, meu irmão E nós ama vocês, beleza? E vocês tem que amar nós Então nós tá dando o máximo de nós Pra fazer o quê? Não tem o que fazer, né? O Luca também reagiu, Tua Cunha Não, mano Eu recusei Vai um mês, troca Menos três dias Quinze dias Quinze dias? Tu recusou Mas agora ele recusou Quinze dias Não, Luca Você não sabe dar não, filho de uma égua Ô, ô, bichinha de bode Luca não sabe nada Não adianta falar, né? Luca nem tava, né? Tava ali jogando já com os caras Mas não sabe nada ainda não Então Mas também ele parece que não vai falar, né? Vamos ver então aqui Se ele vai falar Vamos ver então Que fofo Que fofo Que fofinho E é o que tu me dica, sim Os meninos da BD vão ficar, né? Pela BD até final da NFA É, parece aqui O Luca também não falou nada, né? Tropa Se era verdade ou se era mentira Não falou nada Ficou de boa, né? Então eu acho que era verdade, mano Eu acho que pode ser verdade Eu tô mais pra verdade Do que pra mentira Ele também não ia meter o louco De meter uma dessa O cara tá amassando O cara, do nada Porque assim, mano Se o cara mete uma dessa Aí vem os caras da loud e tudo E fala que é mentira O cara dá uma queimada Querendo ou não Dá uma queimada Tá ligado? Só que ele não ia fazer isso Não no momento desse Que é o momento dele hypar Tá ligado? Não ia meter esse louco Oxi Ó o fim aqui Caralho, fim Você tá gordinho, negão Cara, timão e pumba Aqui, ó O fim e o choque As lendas Timão e pumba Ah É brincadeira O Chaves E o seu barriga Aí não tem condição, não Ó o fim, rapaz Gordinho, nunca tinha visto o fim, não Eu sigo essas porra tudo no Instagram, mano Esses caras Os caras não postam uma foto, viado Quer ver? Eu sigo tudo no Instagram Mas os caras não postam uma foto, mano Você não vê uma foto dos caras, tá ligado? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Choque Eu não sigo choque, não Deixa eu ver Mas tem foto Tem foto porra nenhuma Esse fulal da puta, mano Nenhum dos dois tem foto, viado Nenhum dos dois, mano Olha só Aí, ó É brincadeira, mano O cara não posta foto Não dá pra saber, tá ligado? Não dá pra saber Quem não posta foto O... 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 O Madruga não posta foto Aí é pica Não dá pra ver a cara das lendas Olha só Olha só o que o Bochecha lançou Nos seus stories Calma aí Que não pode vazar Tá pegando o nome aí, meu burrito Tá não, tá pegando o nome não Tá vazar Boa, boa Eita, eita Deixou-me nervoso Sobre as câmeras Ele fica nervoso, né? Peraí, calma aí Calma aí, calma aí E aí, Trapinha Claramente Muito semelhante, né? Ao sapato Sapato não, né? A sandaria aqui do barco Enfim Olha esses O barco estava em viagem Tinha acabado de chegar, né? Até... Esses caras Esses caras É muito da... Eu acho que isso é da Ultra É o Baque ali, tá? Mas é o Daú, mano Ele está no trio de Daú ali, mano É, mano Tá ali o Baque, mano O Fluxo O Serol O Nobru Ele está no negócio de Daú ali Porque eu acho que é o Baque lá Tá ligado? Eu tenho quase certeza Só que assim, mano Ele está deixando ir pra poder, hein? Mas é perigo Mano, mas eu será, viado? Por que você está fazendo isso? Quer dizer que o Baque não vai pra lá Tá ligado? Quer dizer que o Baque não vai pra lá Mas... Por que você não ia dar stand de pista assim? Stand de pista Mas o Baque vai pra onde, mano? Mano, na minha cabeça O Baque já era fluxo, já Eu sei Eu estou perdido, viado Mano, ele está confundindo Tropa Eles estão confundindo a nossa mente, tropa Eles estão tentando nos deixar loucos Pra gente não saber Qual será o destino, né? Sim, eles estão deixando a gente louco Porque assim, pensa comigo Se o Baque vai pro fluxo Por que você estão deixando vazar tanta coisa? Mas se o Baque não vai pro fluxo Ele vai pra onde? Eu estou ficando louco Não tem condição, não Estou de volta, tropa Já cheguei em SP Ele também tweetou na parte da noite o seguinte Estou off de tudo por um tempo Já já a gente volta Não sei o que ele quis Se referir quando ele disse off por um tempo Mas tropinha Poderia ser qualquer pessoa Com aquela sandália, né? Acredito que não, tá bom? Não é fluxo Baque Não até o presente Esse quer confundir nós Esse quer confundir nós É isso Power lock vazou Passou essa daqui e logo em seguida apagou, né? Mas ele ficou aqui, ó Uma hora com a foto, né, tropinha? Então, praticamente impossível ser foda Ah, não pode ser burro assim, não, não Ele não pode ser burro assim, não Será que é burro, jumento, desse jeito? Não pode ser jumento assim Será, tropa? Aí não tem coisa Será que ia ser burro desse jeito aqui? Ah, mano Esse cara é muito Não dá mais pra saber, viado Não dá mais pra saber Esse cara Não dá mais pra... Ah, mano Eu tô puto já, viado Cara, não dá mais pra saber, tá ligado? Se é da U Pô, se deixou vazar Porque os caras tá muito dauzero hoje, tropa Tá muito dauzero Não tá dando pra, mano Porra, sei lá, mano Sei lá Não tem como É só se é bait Se é verdade Aí deixa uma hora a foto Sai no radioativo Apaga Aí sempre, porra Será que ele tinha uma camisa da Fúria? Botou e apagou pra fazer um da U Ou será que tá mesmo que foi? Aí não tem condição, não Fúria lá pagou Eu vou, mano Eu vou virar dauzero também Não, eu vou virar dauzero Vou Mano, você pode ver Eu tenho quase duzentos mil diamantes Eu não fico rodando roleta Tá ligado? Eu não fico É, é Mexendo na Eu não fico mexendo ali Nas lojas ali De comprar coisa Porque isso aí dá público Tá ligado? Era pra mim fazer também Só que eu não consigo fazer Porque eu já tenho a roupa Entendeu? Eu já tenho a roupa Eu não consigo fazer isso Fazer uma parada Que desse que postar alguma coisa Depois apagar É foda, mano Boa e lançou esse bait aqui Ninguém viu Então acho que sim Acho que continua sendo É bait, é bait, é bait Pista anterior, né? Que é o Flamengo É bait, é bait Aí já é bait Já viu que é bait Se concorda? Deixa aí nos comentários Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?